Salve, salve galera aqui do canal! Tudo beleza? Vamos que vamos para mais um vídeo Mexida do Coleiro Chacal, vou passar para vocês em detalhes o que eu alterei e que está fazendo o pássaro cantar mais, porque a gente só sabe se a mexida deu certo assim, agora são duas da tarde ele está cantando desse jeito aí, desde cinco e meia da manhã então o pássaro não está respondendo bem a mexida, não tem como dizer para você que a mexida deu certo sem testar, então agora duas da tarde o bicho está aí mandando o canto está na ordem, está na fibra, o coleirinho está aqui, meu outro relâmpago é o seguinte, vou falar para vocês aí três passos importantes três segredinhos aí que tem na mexida do olho mágico que foi a mexida que eu acertei, ajustei esse passarinho para estar cantando assim o dia inteiro está cantando muito, está cantando na ordem e na fibra de novo já que ele estava cantando assim e depois de um tempo aí eu fui mandar a mexida ele respondeu totalmente diferente, ele tinha que parar de cantar não cantou na cara do solto, só que hoje ele já está arrebentando de novo estamos juntos? vamos que vamos galera, antes de passar para vocês aí os três segredos dessa mexida do olho mágico já vou passar mais uma dica aí de brinde, olha só vocês estão vendo ali o papel? está na divisória, não tem nenhum furinho para você que mostrou a fêmea para o seu passarinho ele parou de cantar, não mostra a fêmea para ele nesse olho mágico porque a chance do seu passarinho continuar sem cantar é grande se o seu passarinho travou porque você mostrou a fêmea você pode fazer essa mexida aí, você pode trabalhar ele com fêmea mas deixa totalmente fechado ali, beleza? bota uma folha, seja um papelão, alguma coisa assim a folha é interessante porque? a folha A4 normal, colei na gradezinha do voador na verdade essa grade é do voador, do meu outro coleirinho como desse aqui não veio a divisória eu acabei pegando do outro para poder ajustar a mexida desse passarinho então, para você que mostrou a fêmea do seu passarinho ele travou, deixa só no vulto porque quando está claro assim ele consegue ver um pouco do vulto da fêmea lá do outro lado quando está bastante claro, ele consegue ver sim a fêmea, principalmente quando ela vem para esse poleiro aqui então, se o passarinho está travado ele vai destravando aos poucos porque ele não vê a fêmea totalmente ele só vê o vulto, claro escuta o piado dela ali perto agora vamos para o que interessa rapaziada, vamos aos três segredos agora vocês viram que o casal está bastante alinhado e o passarinho trava com muita facilidade quando ele percebe que a fêmea está próxima dele então, essa mexida do furinho ajuda muito por isso porque nem sempre ele vai ficar querendo ver a fêmea então, ele gosta de ficar desse jeito e trava muito fácil nessa mexida então, você que está com o passarinho aqui você que trava na fêmea quer que segurar a onda do passarinho também para não estar descarregando muito aí longe da fêmea você pode estar deixando essa mexida que vai dar certo com o seu passarinho e faz o teste, beleza? então, vamos já para a primeira questão primeiro segredinho que é o que? sempre você tem que fazer o furo acima do puleiro por quê? porque como o passarinho tem que escolher o momento que ele vai ver a fêmea às vezes você está com o puleiro aqui você faz um furo aqui e a meia altura aqui embaixo então, às vezes por mais que ele esteja aqui mesmo que, vamos supor, sem querer ele olha pelo furinho ali por curiosidade mesmo e vai lá e vê a fêmea do outro lado então, às vezes o passarinho passa de fêmea só com esse detalhe só porque ele está no puleiro ali embaixo mas ele vê a fêmea do outro lado aí, às vezes, ele não tem a curiosidade não procura ali a fêmea no momento que ele quer ele está vendo a fêmea direto então, é praticamente a mesma coisa do passarinho estar de cara com a fêmea porque ele está no puleiro e está vendo a fêmea então, isso atrapalha muito a fêmea também principalmente a ave que não gosta de ficar em contato com a fêmea direto então, para você que tem seu passarinho que às vezes está desse jeito aí você percebe que trava e não canta de jeito nenhum você tira ele de pé da fêmea ele fica travado então, observe se o furinho não está ficando disponível para o pássaro ali no puleiro o tempo todo então, o primeiro segredinho é esse não fazer o furo na altura do puleiro então, já vamos aí para o segundo direto ao ponto que claro, o furinho está ali em cima vocês perceberam uma coisa olha lá, ele se apoiando nas talas ali para tentar olhar para o outro lado ali pelo cantinho talvez tenha alguma brechinha ali mas acho que não tem ele procurar justamente as talas aqui da divisória para estar olhando a fêmea aqui em cima então, é normal é natural que a ave por curiosidade quando ele vai buscar a fêmea ele vai se apoiar aqui nessas talas aqui que estão para esse lado e vai olhar a fêmea um detalhe dessa mexida que está dando certo porque como é no alto aqui claro, geralmente quando ele vê a fêmea ela gosta muito de ficar ali em cima ali no ninho olha lá então, ele fica muito procurando ela aqui quando ele vai ver a fêmea geralmente ela está no ninho ela está ninhando então, ele também já tinha botado ali um pouquinho de raiz ali ele já tinha mexido já tinha puxado então, tudo isso daí ajuda o seu pássaro e estimula a sua ave também a entrar nesse processo aí de aprontar para a reprodução então, para você que está tentando essa mexida e o seu passarinho não canta a primeira coisa é você pegar essas dicas pegar o detalhe desses segredinhos que são justamente isso os detalhes e mexida com fêmea são detalhes que podem travar o seu pássaro ou se você conseguir ajustar fazer ele cantar muito agora, vamos direto ao ponto e vamos para o terceiro aí o bichinho está um pouco assustado porque a máquina ele está fazendo barulho ele não gosta muito de ficar por aqui perto quando a máquina está ligada ali de roupa e a fêmea também ela se assusta com muita facilidade com o celular ele não se acostumou ainda então, outro detalhe é o que? o que eu falei para vocês é esse lado aqui liso e aquele lado lá com apoio para ele procurar a fêmea através do furinho para facilitar para ele no caso e a terceira dica, o terceiro segredinho é o que? vocês podem ver quem acompanhou os últimos vídeos no canal não ouviu mais um ninho na gaiola dele por quê? porque ele estava ninhando muito na hora de passeio e não estava cantando ele estava saindo e ficava ninhando ficava apinhando e não estava mandando o canto o pássaro estava totalmente errado a mexida totalmente perdido e a intenção é justamente isso fazer com que o pássaro saia da mexida para cantar a fêmea você consegue ajustar quando você acerta a mexida mesmo você consegue ter um excelente resultado por isso quando o pássaro sair de perto da fêmea você vê que a fêmea também ela fica ali procurando ele, fica querendo se apoiar mas ela não tem apoio aqui é claro onde está o papel então ela fica lá na gradezinha tentando procurar ele e é isso aí que vai ajustando a mexida justamente isso as aves vão entrando em sintonia desse jeito e o ninho somente quando está na mexida o ninho somente quando ele está na mexida justamente para incentivar sua ave a ficar ali mais ninhado quando está na mexida a procurar mas também levar a palha para o ninho você pode fornecer deve fornecer sempre que puder semente de capim colinhão braquiara qualquer semente verde que tiver dá um reforço também claro em giló pepino milho quando o casal estiver aí na mexida isso tudo vai estimular seus pássaros a estarem mais espertas a estarem mais ativos a fêmea também vai ficar mais piadeira para poder começar a aprontar já que o passarinho está ali próximo então ela sente também a presença do macho então eu mostrei que o passarinho está totalmente travado nessa mexida mesmo sem ver a fêmea direto o passarinho trava então você precisa entender isso para o seu passarinho travar não ficar cantando muito para você que quer travar um pássaro para quando ele sair de perto da fêmea ele cantar muito você não precisa estar com a fêmea na cara do passarinho o tempo todo você não precisa ter um pássaro morando com a fêmea ele junto na mesma gaiola ali dividindo o território dividindo o espaço com ela não você tem que acertar o seu passarinho e essas três dicas dessa mexida podem fazer um excelente te dar um excelente resultado com o seu passarinho justamente por causa disso às vezes a gente exagerar o passarinho tem que casar e tem que casar vendo a fêmea o passarinho tem que ficar com a fêmea o dia inteiro e no final de semana que eu puxar ele tem que cantar não nem sempre é assim que funciona na verdade na maioria das vezes é justamente o contrário o passarinho às vezes que nem vê a fêmea quando você tira são os que destrói e cantam muito então você vai fazer essas três coisas deixar o ninho somente é quando ele tiver na mexida claro para os dois tem aqui do lado e do outro na garganta de passeio não tem nenhum para ele você vai deixar os puleiros abaixo do furinho e também deixar a fêmea com dificuldade para ficar ali procurando o macho toda hora então ela não tem onde se apoiar lá no papel vocês estão vendo ela fica procurando aí as grades laterais também para buscar ver o passarinho do outro lado e só ele tem acesso a essa grade aqui desse lado e ao furinho então quando ele quiser ver ela ele vai lá dá uma olhadinha e sai fora mas igual falei para vocês passarinho é de pouquíssima fêmea ele trava com muita facilidade vocês viram eu estava cantando alguns minutos atrás só foi perceber senti a fêmea ali próximo dele ele já travou fica aí chamando frio normal quando você acaba colocando o passarinho desse jeito ele tem esse costume é um pássaro que tem esse costume já é da ave fica dando chamadinho frio no começo depois quando você tira ele começa a responder às vezes dá uma piadinha frio mas depois começa a cantar cada ave tem uma resposta tem algumas que você tira da fêmea na hora já sai destruindo muito rápido tem algumas que demoram alguns minutinhos 5 ou 10 minutinhos aí começa a cantar e vai aumentando vai aumentando o ritmo tem muita gente que gosta também desse jeito porque quando você vai levar para torneio o baderna você quer que o passo no início comece mais lento e depois comece aumentando o rendimento então para torneio é muito fácil é muito bom ter um passarinho desse jeito porque ele vai descarregar do meio para o fim que é justamente na parte final que o passo precisa cantar mais então às vezes você tem um passo que canta muito no início do torneio chegando no meio final o passarinho não rende mais nada ou para de cantar ou canta bem pouco então para quem tem aves aí de torneio é extremamente necessário ter um passarinho muitas vezes que entra mais lento e depois aumentando o rendimento essa mexida também pode ajudar aí você que está com o passarinho desse jeito a acertar a sua ave beleza? espero ter ajudado fiquem todos com Deus um grande abraço falou valeu é nóis fui valeu valeu valeu